Então, para o povo dos tempos bíblicos, chuva temporã e chuva seródia eram essenciais para a compreensão do plano da salvação. E agora, no calendário profético de Deus, estamos aguardando a chuva seródia. A temporã caiu no início da igreja cristã e a seródia cairá agora em nossos dias. Isso quer dizer que a história da igreja cristã se abre e fecha nos grandes arcos da atuação do Espírito Santo ou no arco da atuação do Espírito, na abertura e no fechamento da história da igreja. Se estamos aguardando a chuva seródia, uma porção dobrada do Espírito, eu e você devemos todos os dias orar por ele. Olá, meus amigos e irmãos. A graça é a paz do Senhor Jesus. O Sermão de Pedro, a festa de Pentecostes. No vídeo de hoje, iremos aprender um pouco mais sobre a Bíblia com o pastor Edito Oliveira. E iremos tirar algumas lições sobre a festa de Pentecostes. Sabemos que nessa festa de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre o povo de Deus. E ali, Pedro, em um simples discurso, ele fez uma das maiores pregações da Bíblia, onde converteu várias almas para Cristo. E no vídeo de hoje, iremos tirar algumas lições dessa festa de Pentecostes. Iremos aprender mais a respeito sobre o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Quero convidar os irmãos a pegar sua Bíblia, para que nós possamos aprender mais ainda sobre o derramamento do Espírito Santo. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, gostaria de te convidar a se inscrever no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então peço que você deixe o seu like no vídeo. E também compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde e fique agora com o vídeo. Eu queria convidar você, se você tiver aí uma Bíblia, para que você abrisse comigo aqui no texto de Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Aqui nos versículos 15 e 16, você vai encontrar o estabelecimento de mais uma festa lá em Israel, que foi a festa do Pentecostes. E o texto sagrado diz assim, Levítico 23, versos 15 e 16. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, sete semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao sétimo sábado, contareis cinquenta dias. Você sabia que em Israel eram celebradas sete festas? E todas essas festas, elas tinham uma data específica no ano. Aqui em Levítico, capítulo 23, você vai encontrar essas sete festas estabelecidas por Deus. Você tem primeiro a festa da Páscoa, depois dos pães asmos, das primícias, do Pentecostes, das trombetas, da expiação e dos tabernáculos. Essas eram as sete festas. E elas apontavam para o passado e apontavam também para o futuro. Para o passado, essas festas apontavam para a história de Israel e para as ações e as intervenções de Deus ao longo da história. Já para o futuro, elas apontavam para aspectos da obra do Messias, que iriam se cumprir na vinda de Cristo, tanto a primeira quanto a segunda. Das sete festas que Israel celebrava, cinco delas tinham um dia fixo no mês, mas duas não. Quais eram as duas? A festa do Pentecostes e a festa das primícias. Se você olhar mais atentamente para a sua Bíblia, você vai descobrir que elas aconteciam no primeiro dia da semana, que nós chamamos de domingo. E por que essas duas festas apontavam para um domingo? Porque seria num domingo que elas teriam seu cumprimento tipológico. A festa das primícias apontava para a ressurreição de Cristo. E é por isso que Paulo diz que Cristo é primícias dos que dormem, dos mortos. Já a festa do Pentecostes apontava para a dotação do Espírito Santo. E foi num domingo que os discípulos estavam reunidos num cenáculo em Jerusalém e veio o Espírito Santo sobre eles. Então, tanto a festa das primícias quanto a festa do Pentecostes, elas eram celebradas no domingo. E o seu cumprimento tipológico foi no domingo. Se nós formos para Atos capítulo 2, você vai encontrar o apóstolo Pedro fazendo um sermão. E quando as pessoas começaram a ouvir os discípulos pregando numa língua que eles não falavam, alguns até julgavam que eles estavam bêbados. E é o apóstolo Pedro quem se levanta e diz, Irmãos, esses homens não estão bêbados como alguns de vocês julgam, sendo esta a terceira hora do dia, mais ou menos nove da manhã, no nosso horário? Mas o que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia de Joel. E Pedro cita Joel 2, 28, onde Deus promete que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Nossos filhos e nossas filhas profetizarão? Nossos jovens teriam os sonhos e os velhos visões? O dia de Pentecostes foi o cumprimento de mais uma festa celebrada em Israel. O cumprimento da promessa de Joel 2. Mas lá em Joel 2, no capítulo 2, verso 23, Joel fala também de duas chuvas. Ele fala da chuva temporã e da chuva acerode. O Espírito Santo dado no Pentecostes foi a chuva temporã. Porque a chuva temporã era usada para que a terra fosse regada e a semente pudesse germinar. Já a chuva acerode, que caiu alguns meses depois, lá na Palestina, ela vinha para fortalecer a planta, para maturar o grão e propiciar a colheita. Então, para o povo dos tempos bíblicos, chuva temporã e chuva acerode eram essenciais para a compreensão do plano da salvação. E agora, no calendário profético de Deus, estamos aguardando a chuva acerode. A temporã caiu no início da igreja cristã e a acerode cairá agora em nossos dias. Isso quer dizer que a história da igreja cristã, ela se abre e fecha nos grandes arcos da atuação do Espírito Santo. Ou no arco da atuação do Espírito, na abertura e no fechamento da história da igreja. Se estamos aguardando a chuva acerode, uma porção dobrada do Espírito, eu e você devemos todos os dias orar por ele. Eu estou aqui na sala da minha casa e lá fora eu consigo ouvir a chuva. Chove muito aqui em São Paulo hoje. O meu desejo sincero é que, no meu e no seu coração, gotas do Espírito sejam derramadas. Não gotas apenas, mas uma chuva torrencial do Espírito caia sobre todos nós, para que tenhamos um dia muito abençoado. E nunca se esqueça, o Espírito Santo é o maior dom que o céu tem para ofertar a todos nós. E Cristo, falando sobre ele, raciocinou da seguinte maneira. Se um teu filho pedir pão, você vai dar a uma pedra? Ora, se um filho pedir um peixe, você vai dar a uma cobra? Certamente não. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedem. Deus quer dar para mim e para você o Espírito Santo. Por isso, aproveite a manhã de hoje para aclamar por esse poder. e não saia de casa sem receber o batismo diário desse Espírito, porque é Ele que nos habilita para toda e qualquer obra. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.